Hoje a festa é sua, a festa é nossa, você sabe como que é? Mas é burro! Porra de... Ah, 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 ah É o maneiro! Gente, tá acabando o ano! E aí meus loucões e louconas desse Brasil! Tudo bem com vocês? Já tô em clima de final de ano, tô na praia curtindo meus bons drinks Com a minha mulher, com o meu filho, inclusive vocês não assistiram o clipe Gael, tá no ar Quando eu acordei Não tinha você Já acordei e pude me ver Me tornei quem meu pai... Bom, mas vocês acharam que vocês iam ficar sem vídeo de ano novo? Nunca! E começa agora a retrospectiva Christian Figueiredo Eu Fico Louco 2018! Nossa senhora! Esse ano foi uma loucura! O vídeo que vai completar um ano na virada é o meu ano de 2017 sem os pisos A partir desse momento, acho que ano que vem não vai ter mais pi? Aham! Que o único segredo que tinha entre eu e vocês aí de casa... Sabe qual era? O Gaelzinho que tá ali na barriga da Azul e a gente tava escondendo, escondendo, escondendo E aí veio o clipe, a gente contou pra vocês Acho que agora não tem mais segredos, então não tem mais pis Meu amor tá aqui também Ano! O Rafa tá aqui também Nossa senhora! Parsola, mas o que que é isso? Ah, deu vontade de jogar pipoca na sua casa Nossa, ele veio... Ai... Esse ano eu posso falar pra vocês Nossa, tem pipoca no meu... O meu primeiro vídeo Tô até suando aqui, hein? O primeiro vídeo do ano 2017 foi Minha futura namorada é a Gabi Lopes Deixa eu bater 50 mil likes, eu volto aqui A gente tenta mais uma vez, Cris E se bater 100 mil, a gente dá um beijo Em câmera A resposta é não Não vem com essa não Que o último vídeo que você fez desse Era só crush Um ano aqui e depois um ano pra baixo Olha agora Agora só vai ter videozinho do Gael, moleque Nossa senhora Retrospectiva de 2019 Imagina já Trocando fralda E você vai tá junto Olha O segundo vídeo ali Vamos casar em 2018 E eu acho que a pergunta desse vídeo Não deveria ser vamos casar em 2018 Deveria ser vamos ter um filho em 2018 Eu fui o único da trupe que foi morar junto Agora já tá vindo filho Acho que o próximo é o Ted, né? Joguei assim, não é? É, meu, ele tá indo viajar com a namorada Sete meses, vai nascer Sete? Sete Então já fez Então, é sério? É sério, caralho O ano começou com a trupe 87 E vai terminar quase com a trupe Teve vídeo recentemente com eles Peraí, é o bruxei Deixa eu colocar o stand-up aqui Eu tô aqui pra trocar, mas tudo bem Eu prefiro dar uma risadinha no stand-up Não, mano Nossa, os caras não esperam E é o ano novo Olha que loucura Eu terminei o ano passado com a trupe E tô fechando o ano Centro Oi Nove meses atrás Eu fiz um vídeo que era Se eu fosse pai Nossa, moleque Agora eu vou ser tipo Simpsons Eu sei exatamente a minutagem Qual é a minutagem? Não sei Tô procurando Oi Antes de tudo Eu queria explicar Que eu tenho superpoderes E sim Eu consigo prever as coisas E o que vai acontecer O que você vai ver É só uma demonstração Desse poder Que idade que você acha que o Crisão vai ser pai Eu acho que tem 24 O que é isso? Eu acho que com 27 27 não Ah, 27 não 24, mano 27 é a idade de 4 É daqui a um ano? Porque pelo que vocês viram Eu falei que você ia ser pai com 24 anos E você foi pai Ah, 27 não Sabe o que eu vejo? Muita fralda Cagada Tá fudido meu parceiro Eu lembro que esse aqui O meu crush é galinha E eu acho que esse crush Que a galinha Que a Giovana Chaves estava falando Era o João Gui Gravei recentemente com a pessoa Nossa É porque no começo do ano O João Gui ainda não estava namorando A Jade Picon Agora que eles já estão namorando E está tudo já Entendeu? Pai de família não pode ter pinto Pai de família tem que assumir a palavra Giovana Chaves gostava de João Gui O João Gui está com a Jade Picon agora E o que você gostava no começo desse ano? Eu gostava no começo Não nem de palavra Tá, agora Caguei, João Teve um vídeo da minha testa Foi um belo clipe É a bela festa da festa do Cris Teve a invadir a mansão do Pyong Teve a mansão do Pyong Teve a mansão do Pyong Não, mas também Não, não Você vai cair, mano Pau, pera, pera, pause Agora é um recado muito sério, meu filho Olha isso, pá Essa era a casa dele Olha o tamanho dessa casa É uma loucura Pra sustentar uma casa dessa É uma vida Era ele e a mina dele, mano Imagina o medo que ia ficar sozinho nessa casa Sozinho? Essa noite Não, não vale a pena não E o vídeo da testa foi o último vídeo de humor Porque depois a gente começou O grande projeto autoral musical Vai impactar a galera Pera aí Não é paródia? Olha Olha lá Aqui, ó Você lembra, mano? Vamos se zoar um pouquinho? Uma coisa que eu sempre olho e pauso Dá zoom ali na franja Suadaço Eu tava nervoso Eu falei, caramba, eu vou entrar no meu clipe Ação! Entrei Tá valendo ali Faz pose de rico Não sei, mano Como que você faz? Faz pose de rico O Rafa baixou aqui, ficou apapado Não sei, olha lá Todo mundo tem um começo 3 milhões e 30 mil, velho Quase, mano Pelo amor de Deus A 2B esse ano teve mais de 10 milhões de players Ela chama as amigas pro baile Os moleques são rir dessa vibe Nesse flow que te cola na grade Sei que cê gosta Fica a vontade A gente conheceu youtubers portugueses também Fizemos um cross internacional Um dos memes do canal em português de Portugal agora Olha Isso é um merda Cala a boca Tá caindo a ficha de tudo que aconteceu A gente começou a banda, tocou no Rock in Rio Você vai ser pai E tem uma música pro meu filho Que que é isso? Você pode assistir aí Eu vou trazer meu sobrinho de novo Então deixa muito like nesse vídeo Se vocês quiserem Essa formação, Rafinha Só que agora o meu sobrinho já sabe Que tá vindo o quê? O primo O Tom vai ter um primo, gente Você não vai acertar essas perguntas não Eu não vou acertar? Mas você sabe tanto da minha vida assim, seu pequeno? Eu sei mais do que você imagina E também, ó Você provou aqui no Minha namorada No de férias com ex Provou que a vida Provei Sem ciúmes é melhor, né? É, meu parcinha E provei do meu veneno, né? Provei, né? Porque cê viu lá os gominhos lá E eu ficava maluco Ela faz massagem na minha barriga Dá três barrigas no Fagner Cheia de gomo Se merda Foi uma derrubada de cadeira sincera A galera tava achando Que você já era minha namorada É, porque você colocou no título Minha namorada No de férias com ex Aí as pessoas acharam Que a sua namorada Estava no de férias com ex Porém, a gente não namorava Quando eu estava Tira ou não Tira a aliança com o John A outra coisa que eu garanto É que todo mundo que participou Terminou o namoro Oi! Brincadeira, parei Clipe Eu e Você também Dirigido pelo nosso amigo Mauro Nakadas Olha o clipe Lisboa Que a gente gravou em Lisboa Pro Rock in Rio Lisboa E sabe a cena que me arrepia, Rafinha? Essa que vai entrar agora Ó, olha isso Olha isso aqui Que que é isso, mano? A gente sabia fazer nada aí, mano A gente não tava nem preparado pra nada aí, mano Isso aí fez a gente despertar Uma vontade grande do quê? De fazer um grande tour aqui longe No Brasa Aguardem Aqui no Brasil A galera tá puta, mano A gente precisa urgente fazer uma tour E quem tá afim? Quem tá afim? Teve vídeo com o Thomas Costa Ele terminou o relacionamento Aí começou a namorar E terminou de novo Mas agora eu tenho Grandíssima amiga da Maísa Grandíssima? Grandíssima 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 A era, é só remember Gato Teve vídeo com o Carlinhos Maia Antes de ser o maior Instagram Do Brasil Coisa toda aí, mano Do mundo E o que é isso aqui, gente? Roupa junina com coisa de frio E essa pipoca do lado Veneno, veneno Joga veneno, Té Precisa não, que ele já morreu sozinho E teve A namorada do Pyong tirou a lança Tirou Tira e encerra essa porra Nossa Aaaaaaah 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 Beijo, Rodrigo E o que é isso? Viva! Eu amo esse jogo Eu não quero mais Teve boy band com a trupe Eu nunca imaginei que eu ia juntar a trupe 87 e boy band Até porque a trupe nunca quis, né, mano? Não, o Ted se recusou aí nesse vídeo Ó, se liga o nome do vídeo Proibidão com meia trupe 87 O Ted nunca quer juntar a trupe com outros grupos Possessivo Eu nunca beijei a namorada do meu amigo Ó, e aí, ó, e aí Agora, agora faz assim, ó Não, não Isso Não, mas faz assim, ó Não, 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 não Não, porque isso aí, eles não estavam namorando ainda Ale pode ver Eu tomo um shot ou não tomo? Teve o outfit, mano Teve o outfit, mano Moletão Supreme, 2,800 Calça, Seven, 300 Tênis, Easy, 2K Meia, Gucci, 500 Correntes, 3K e meio Pulseira, 3K Camisa, 500 Boné, 400 Mas pelo que eu lembro, esse vídeo com o menino do outfit Foi depois que a gente se conheceu Você já pulou a parte do dia dos namorados, já? Teve faco dos namorados, que foi quando eu assumi a Zul no dia dos namorados Para todos e ela também Estamos namorando E logo depois Estamos com o beijo Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial pra fazer um quadro muito especial num dia muito especial Posso saber por que que eu fui convidada hoje? Porque gravei com Diva Depressão também Sabe, não precisa chegar aí, mãe, hoje tipo é uma rola Não precisa contar tudo Gravei com o Gregory, leva ou não leva pro quarto Levaria o que? Bibi e a Maria, por exemplo Ou a Maria, pra ver um, comer uma pipoca lá de você Levaria separado, levaria junto, separado, sei lá, tanto faz Gente Olha quem voltou aqui Sota a laricagem com Júlio Cossielo Júlio Cossielo Uma vez no ano Dois anos depois, Júlio Cossielo volta pro canal Já tomou assim, dia peniano? Nunca, mas tem um amigo nosso que já tomou Quem é? Bom, os pis estão voltando porque tem coisa que a internet não pode saber Fiz duelo de canal, aquela tag, toque meu corpo, eu fiz a versão casais É tua minha, né? Azul, não é a minha? Nossa, amor É a minha, é a minha, amor Ele tirou a minha aliança Ele tirou direto Não, mas sabe onde eu ia descobrir ali? O dedo E fechamos o ano ali com um clipe novo Fechamos dois cliques de novo E como descobrimos a gravidez E aí a gente foi pro hospital e... Papai, papai, papai Baby Tipo A, que foi o último clipe gringo Começamos com Lisboa, depois fomos pra Orlando Olha lá Ó, mano, a minha cena preferida desse clipe é quando você joga pra mim Que você faz de propósito Ó, vixi, peguei ali Passou Muito bom, parado Sabe seu jeito é tão doido, mas quero de novo Relaxa, é tudo nosso É tudo nosso Eu sei que eu posso Esse é o negócio Entramos em pausa, mas nem discordo Você teve vídeo favorito desse ano? Olha, parcinha, teve muitos vídeos bons esse ano, mano Todos os clipes a gente vai lembrar, sendo que todos foram marcantes O que me marcou, e com certeza é clipe e é vídeo É o Clipe Gaió Que é a música, é a junção das imagens e do momento e de tudo que tá acontecendo É o meu vídeo predileto do ano e eu acho que dos últimos oito anos que eu tô no YouTube É o meu vídeo de vida Vem que... É, menininho Quando você chegar Vou te cuidar Querer zelar Mesmo quando você chorar Ano que vem que venham muito mais collabs, muito mais pessoas nesse canal O Gael vem ano que vem, amigo Vai ser a minha maior collab de vida pro resto da vida Muito obrigado a todo mundo que tá aí do outro lado Olha, mano Compartilhando Se inscrevendo Se inscrevendo e mostrando meu trabalho aí pro mundo, nosso trabalho Um ano, parcinho Os bastidores, o por trás das câmeras, vem, 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 vem Não tem certeza, aí eu já cabe, não cabe mais ninguém Diego, nosso editor chefe Diego, nosso editor novo Que foda Merda do ano Seu mierda Não, esse cara aqui torna tudo possível A logística de tudo na minha vida A logística de tudo isso é desse cara O Merda 2 Quer vola? O produtor O vô Rapaz, eu sou o vô agora, né? Você vai ser o vô do Gael E a galera de casa Vocês aí de casa tornaram esse ano possível Então virem com muito amor, muita saúde, preservativo sempre Acaba essas coisas tudo aí Se você não apresentou o Gael aqui agora no final Ano que vem vai ser a merda do ano pra você Que todas as merdas você vai ter que ler Tamo junto Beijo no coração de todos Ótima virada Ótimo ano novo E sem vocês esse ano não teria sido possível Então ano que vem vai ser nosso de novo Falou Fui 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 Fui